Seu objetivo é a Olimpíada Brasileira de Biologia? Então nessa playlist eu vou gravar pra vocês a OBB 2020, primeira fase. Então vem estudar comigo, deixa aqui o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala pessoal, então antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kennedy Ramos, sou professor de Biologia. Se você quiser baixar mais materiais pra treinar, pra Biologia em geral, pro Enem e vestibulário, você pode entrar no meu site que é o bioexplica.com.br e também não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e também ir lá no meu Instagram e me seguir que é o Bio Explica, tá? Bora começar então, galera, como eu falei pra vocês, a resolver a Olimpíada Brasileira de Biologia, primeira fase, ano de 2020. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o site, pra quem quiser baixar a prova e também baixar outras provas. Bora começar a fazer? Então, começou assim a prova, olha, eu vou fazer em cada vídeo, a gente vai ter uma playlist com todas as questões. Fala assim, leia o texto abaixo e responda as quatro, a questão de 1 a 4, beleza. Instituto Butantan lança site com informações e orientações sobre o coronavírus. A plataforma traz imagens e vídeos com informações sobre o Covid-19, como o vírus foi denominado pela Organização Mundial de Saúde, tá? OMS, prevenção da doença, além de disponibilizar artigos científicos e um FAQ com as principais dúvidas sobre o assunto. Então, um assunto bem recente sobre o Covid-19, que já caiu na prova. Então, você tem que ver que a atualidade sempre você vai encontrar na Olimpíada Brasileira de Biologia. A primeira questão, ela foi assim, o Covid-19 é uma nova variante de coronavírus, descoberta em 2019. Pode-se afirmar que uma característica desse organismo é, letra A, ele é 70S? Não. Já vou mostrar algumas considerações para vocês. Mas 70S, galera, é ribossomo de procarionte. É ribossomo de bactéria, por exemplo. E o vírus, um caso, aqui no caso, ele quis exemplificar a Covid-19 num sentido amplo, porque muito aluno não sabe o termo correto do vírus. O termo correto do vírus que a gente vai ver depois é SARS-CoV-2, tá? E o termo da doença é Covid-19. Mas bora considerar como tudo. Coronavírus aqui é um vírus, galera, não tem ribossomo, tá? Não é procarionte, não pertence a nenhum reino, não é procarionte, não é eucarionte. A gente tem uma aula sobre vírus lá dentro do canal, tá? Letra C, DNA como material genético? Não. A gente sabe que o coronavírus, ele é RNA positivo. A gente já vai fazer essa consideração também. Não possui metabolismo próprio? Sim, bem simples. Ele cobrou uma característica do vírus, que é não possuir metabolismo próprio. Letra E, alta resistência fora do hospedeiro? Não, uma vez que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, essa primeira questão seria a letra D. Quero saber mais sobre as outras questões. Aí que vem a consideração legal aqui pra vocês, olha. Considerações. Letra A. Ribossomo 70S. O que é isso, Kennedy? Lembrando, galera, que basicamente a gente tem ribossomos aqui, 70S e 80S. O que quer dizer esse S, Kennedy? É porque o ribossomo, ele tem subunidade maior, menor, e quando a gente joga ele lá e faz um cálculo lá numa centrífuga, um coeficiente, que a gente chama de coeficiente de sedimentação, por isso essa é de sedimentação, o dos procariontes é 70S e dos eucariontes é 80S. Lembrando, quem é procarionte? Que foi o que falou a letra B. Procarionte é quem pertence ao reino monero. Lembra do reino? Quem pertence ao reino monero? Bactérias, arqueas, a gente tem aula dentro do nosso canal falando só sobre o reino monero. Ou, se você está mais atualizado, acima dos reinos, hoje a gente tem o que a gente chama de superreinos, ou domínios, que a gente chama de bactéria, e os arqueas. Por que estão separando eles hoje? Porque a gente sabe que hoje as arqueas, elas estão mais próximas, elas são do reino monero, elas são procariontes, mas elas estão mais próximas dos eucariontes do que das próprias bactérias. Então, vírus, galera, não pertence a nenhum reino. Então, por isso que a gente não pode considerar nem 70S, e não pode considerar procarionte. Letra C. DNA como material genético. Primeira coisa. Covid-19 é a doença. Então, se você fala que está com Covid-19, você está com a doença. Se você fala do SARS-CoV-2, é o vírus. É o termo do vírus. E ele é de RNA positivo. Então, não é de DNA. Existem vírus de DNA? Sim. Mas não é o caso do... A gente tem aula sobre vírus, como eu já falei. Não é o caso do coronavírus. A gente vai explicar um pouquinho mais depois. Letra E, porque está errada. Alta resistência fora do hospedeiro. A gente sabe que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele é um parasita intracelular quer dizer que vive dentro da célula obrigatoriamente. Fora da célula, ele não consegue se comportar como um ser vivo. Então, por isso que é a letra D. Características aqui dos vírus, para a gente lembrar, são as celulares, parasita intracelular obrigatório, sem metabolismo próprio, precisa do metabolismo da célula. Ele não tem reino. Por isso que ele não é procarionte, não é ocarionte, não pertence ao reino monera, não tem ribossomo, não tem essas organelas, tá? Qual a estrutura básica do vírus, Kennedy? Ele tem proteína e material genético, galera. A proteína dele a gente chama de capsídeo. Olha a estrutura do coronavírus. Sars-CoV-2. Olha, nem todo vírus tem um envelope. Cuidado. Existe vírus que é envelopado e existe vírus que não é envelopado. O que possui envelope, quando cai em prova, é lipoproteico. Tem lipídio, não esquece. E tem aqui glicoproteínas, beleza? No caso aqui dele também, possui o que todo vírus internamente possui basicamente, que é o capsídeo, que é uma proteína, e o material genético. No caso dele, é RNA positivo. Lembrando, só para fazer uma recapitulação. O capsídeo mais o material genético, eles dois juntos, é o que a gente chama de nucleocapsídeo. Galera, a Olimpíada Brasileira de Biologia, ela gosta desses termos. Por isso que o meu objetivo aqui não é só resolver a questão. Mas é porque para futuras questões você já esteja preparado. Beleza? Observação aqui. O que é RNA positivo, Kennedy? Existe vírus de RNA positivo, que é o caso do coronavírus, que é o caso, me dá outro exemplo, do vírus da dengue também, que ele consegue produzir proteínas diretamente. Então, de novo, todo vírus que consegue produzir proteína diretamente é um vírus de RNA positivo. Ele pode replicar o material genético dele? Pode. Pode produzir o negativo, para depois o positivo, beleza. Kennedy, o que é um vírus de RNA negativo? Me dá um exemplo. O vírus da gripe, influenza e ebola. De novo, o vírus da gripe, que é influenza, e o ebola são vírus de RNA positivo. Você está vendo que ele não consegue produzir proteína diretamente? Então, o vírus da dengue, por exemplo, ele tem que primeiro produzir um RNA positivo. Está vendo a setinha aqui? Primeiro produzir um RNA positivo, para depois produzir proteínas virais. Beleza? Enquanto que o vírus de RNA positivo, ele produz diretamente proteínas virais. Então, é só isso. Se cair em prova que é um vírus de RNA positivo, consegue produzir proteínas virais diretamente. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, galera, que a alternativa correta que a gente colocou foi a letra D. E não esquece, galera, que a alternativa correta que a gente colocou foi a letra D. E não esquece, galera, que a alternativa correta que a gente colocou foi a letra D. E não esquece, galera, que a alternativa correta que a gente colocou foi a letra D.